Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui pessoal, novamente no servidor full pvp conhecido como Exterminio Z. Então vamos aí pessoal, vamos nessa, procurar por um pvp insano. Os últimos vídeos que eu gravei aqui foram demais, recebi um feedback muito foda de vocês, meus queridos patriarcas. Então eu já queria começar agradecendo aí a vocês novamente por essa feitoria, certo? Então, vamos descer aqui, bem calmos, porque tem muito corpinho aqui no chão, estou até estranhando. Pode ser que tenha gente se ferrindo de morto, para passar bem. Vamos lá, não tem ninguém mais lá para frente, eu acho. Eu vi uns carros andando ali na frente, ali embaixo, para ser mais exato. Tá aqui dentro aqui, ó mano, foi o seguinte ó, fora que a mochila buga aqui, hein mano. Vamos dar uma de camper agora. Cheio de veículo ali, mas não tem ninguém. Daqui a pouco alguém der spawn atrás de mim, daí eu... Eu me fodo, me flanquei o rabo daí. Hihi! Ai, ai. Ah, mas pessoal, você não tem noção, está muito intenso o PVP nesse servidor aqui, galera. Eu estou há um tempão aqui tentando gravar os vídeos para vocês. E... Eita, tiro. Onde é que veio esse tiro? É daqui de cima, hein. É o ouvido aqui de cima, tiro. Cadê, infeliz? Só que só se o cara atirou e morreu ali. Aqui só tem um corpo ali no traço. Tá muito intenso o PVP nesse servidor. Ah, tá louco. Por onde o cara olha tem gente. Mas assim que é massa, né. O problema é o cara olhar para um lado e morrer, né. Ali, ó. Vamos atrás do cara. Acho que a gente não matou ele não, hein. Mas a gente acertou uns tiros. Onde é que ele foi? Ué? O cara sumiu, mano. Ali, ó. Aí. Foi o primeiro já. Estava campeando aqui. Tem mais ninguém, não? Atrás de mim, ali embaixo. Não. Então vamos descendo. Ui! Meu coração. Não sei porquê. Quando vejo um player. Volta aqui, meu querido. Vamos trocar um papo. Ai, do gramado. Tá lá na frente, já. Achei que ele ia pegar as sniper dele. Aí vem atrás de mim. Outro carro aqui, ó. Olha só. Você tem noção, né, galera. Olha só, mano. Tem gente para tudo quanto é lado nesse cara aí. Pegar aqui a Mi 4. Não sei se o cara parou o mobcat dele ali. Onde é que vem tanta pessoa? Olha na frente o mobcat. Ah, voltou para o carro. Até que pariu, mano. Que merda, hein. É, tem que estar um pouco calmo aqui esse lado. Mas se eu for lá para o outro lado, vai... Vai ser tenso. Ah! Estou muito cego. O cara está lagado também. Pronto. Agora foi. Eu ainda não me acostumei com esse mouse novo, galera. Então, peça desculpas aí. Pelas vesguiadas que eu der. Olha, tem um cara me chamando no chat. Bom, pessoal. Esse daqui é o segundo vídeo, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou gravar o áudio do salve separados. Então, aquelas pessoas que me mandaram um salve... Eu vou estar mandando um salve para elas agora, tá? Num audiezinho separado. Porque daí fica mais fácil de eu pegar e ir lá no computador. Copiar o nome de todo mundo, desktop, né? E ir falando um por um, certo? Mandar um salve aí para o Bruno Américo, Antônio Pitigalini, Gustavo Pereira, João Gonçalves, Andres S. Paradeda, João Victor, Marcos Vinícius Arruda Franco, Igor Elmes, Danilo Gomes dos Santos, Leonardo Carraro, Gabriel Salmoria, Lucas Ribeiro, Maílson Cruz, Matheus Soares, Wellington Silveira, Vitor Hugo, Cláudio Valentim Jr. João Gabriel, Rubens Manganelli, Luiz Carlos, Alan Ziliotti, João Victor, Gabriel Forte, Severo, João Henrique, Diego Barris, Felipe Lima, Breno Togueiro, João Ramos, Marcel Vieira, Rui Becker, Bruno Valentini, Matheus Lima e Fernando Neto. Vamos lá. Voltando aqui. Estamos perto das 5-1. Aqui pode ser que a gente encontre campers também. Sempre tem, né? É que, galera, se a gente não for camper, a gente não vive nisso daqui, mano. Sério mesmo. Tem muito camper no server agora. É muito difícil ficar vivo sem camperar. Por isso que eu estou fazendo isso também. Porra, queria um veículo. Ali, ó, uma moto ali embaixo. Tá subindo, tá subindo. Vamos ver se vai descer aqui, hein. Cadê ela? Ué? Cadê a motinho? What? Motinho! Lá embaixo. Lá embaixo tem um cara com moto. É, esses últimos vídeos aqui agora de... De extremínios e tão tensos, galera. Não, não tá fácil, não. Não tá fácil pra ninguém, mano. Já regou também. Puta merda, hein. Ah, os caras que eu encontro já... Já fogem, dão umas corridas, hein. É, porque eles vão voltar atrás de mim e vão me meter um monte de tiro que eu tô ligado. Vamos pegar aquele bobcat ali. Eu quero entrar nas 5-1, mas não vale pra mim entrar. Vou morrer antes de pegar aquele bobcat, vocês vão ver. Vamos lá, vamos lá. Entra, 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 entra. Aí, demos sorte. Vamos ver se a gente encontra alguém aqui nas 5-1, então. Aqui nas 5-1 o FPS fica mais baixo ainda. Então, por isso que eu não gravo tanto aqui dentro dela. Prefiro gravar fora. Bom, se tem alguém, tem no interior. E eu não sei por que aqui no servidor o interior é mais lagado do que o exterior pra mim. Então é melhor eu não ir. Ali na frente tem um Patriote, eu acho, hein. Aham. Aham. Pronto, foi mais um. Vamos entrar aqui no 5-1, então. Ih, já era o nosso pneu. Puta que pariu. Primeiro de sair daqui. Que bosta, hein. Vou fazer o seguinte, então. Espero que eu não tenha furado pra mim nesse Patriote. Vamos lá. Ih, tá com furado mais furado que o meu. Que o meu bobcat, mano. Tá louco. Vai se fuder. Mas peraí que eu vou bolar um esquema aqui pra reparar esse Patriotezinho aqui. Só quero ver se eu vou chegar em condições de fazer isso. No lugar. Vamos molhando o negócio de óleo. E é isso aí. Eita, já bati aqui. Tem que matar todos os zumbis que tem aqui na região. Porque eles são hitkill, né. Só pra... Prevenir. Melhor prevenir do que remediar, não é? Ou alguma coisa assim. O ditado. Bom, vocês sabem o que eu vou fazer aquele pequeno corte no vídeo agora. Porque demora um certo tempo pra reparar o veículo. E tomara que eu não morro durante esse corte aí. Porque eu não fiquei num local muito bom pra reparar o meu Patriote. Mas fui o primeiro que encontrei. Bom, o Patriote reparado. Vamos embora daqui. Porque eu não quero mais ficar um segundo nesse lugar. Vamos voltar lá pro... Vamos dar uma volta pras aventuras, galera. Que o pessoal tava indo pra lá. Quando a gente tirava neles, né. Os caras de moto e de carro. Vamos indo pra lá, então. Eu não me importo mais quanto tempo que eu demorar. E quanto tempo que vai ficar de vídeo. O que importa é gravar um PVP foda pra vocês. Depois eu dou um jeito aí, dou uma editada. Na hora de renderizar. Bom, tinha o pessoal que corria até aqui. Mas ficou ele só pra desviar de mim mesmo. Depois devem voltar lá pras tretas. Então vamos nós voltar pras tretas agora. Não vamos dar desculpa pra fugir delas. Aqui por cima. E é isso daí. Se quiserem um salve aí de vocês. Num próximo vídeo. É só compartilhar esse vídeo aqui em modo público, tá. No Facebook de vocês. Pra fazer isso tem que curtir minha fanpage. Entrar lá nela. E compartilhar esse vídeo assim quando eu postar lá. Aí vocês vão ganhar o salve de vocês garantidos no próximo vídeo aí de MTA DZ. O cara me deu uma buzinada ali. Me tirando. Ou ele viu que era eu, sei lá. Mas eu não entendi ele como é que ele não morreu. Deve ter uns tiros nele quando ele tava me sentindo na moto. Mas não tem problema. Bom pessoal, então acho que é isso daí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí de MTA DZ no Exterminos. E se gostarem por favor não esqueçam de avaliar aí deixando o seu like e favorito. Que ajuda muito na divulgação aí do meu canal e deste vídeo. E quem é patriarca de verdade faz isso. Certo? Muito obrigado a todos. Até mais. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal caso ainda não forem inscritos. E fui!